Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu já peço que desde já que você se inscreva no canal se não for inscrito e também já deixa aquele like se você gostar do vídeo. Para quem já é do canal, dê um like para ajudar. Hoje eu vou estar falando nesse vídeo sobre problemas no SmartPTV. Por exemplo, não carrega, não abre, demora muito para abrir, os motivos ali, travamento e etc. Primeiro motivo do travamento. Vamos lá direto no site. O que causa travamento ou pode causar o aplicativo não carregar? Muitas listas. Você viu aqui no site, no campo MeList, certo? Do SmartPTV e adicionou várias listas. Uma delas, se tiver erro de escrita em uma das listas de canais, pode fazer com que o aplicativo não abra. Então você vai ficar bravo, vai xingar seu fornecedor e no final o problema não foi seu fornecedor principal, que ele foi lá e cadastrou o Bonitinho a lista dele. Mas pode estar nas listas gratuitas que você adquiriu na internet. Que você foi lá e procurou, pegou e colocou aqui, para assistir o filme. Ela até abre, mas está com falha de escrita. Então o que acontece? Às vezes abre, às vezes não. Outra coisa, quando você adiciona muitas listas, você pode ver que ele adiciona várias listas aqui, até quando completa, que não vai mais. Certo? Então, cada lista ocupa a memória, conforme o seu tamanho. Eu não vou poder dar exatamente o tamanho das listas aqui, que vai depender de cada fornecedor. Mas, por exemplo, uma lista simples chega a ocupar em torno de 400 MB de espaço dentro da TV, na memória da TV. Então, você imagina aqui, que são 10 listas, são 4 GB. Então, estamos falando que pode ocupar até 4 GB de memória da sua TV. Então, se faltar memória, tanto interna, quanto memória RAM na TV, para rodar essas listas, vai dar travamento. Então, o recomendado é, deixe poucas listas. Umas duas ou três ali. Ou coloque uma lista boa, bem completa, e fica com ela. Porque se você adicionar muita lista, você vai fazer faltar memória no seu aparelho. E como você vai recuperar essa memória? É só vir aqui, adicionar o Mac da sua TV, marcar o campo, não sou um robô, certo? E delete. Automaticamente, você vai deletar. Aqui está pedindo para completar a capxita. Aí, o resultado. Você vai apagar todas as listas e vai adicionar o que você usa. Automaticamente. Sobre espaço, e aí a sua TV volta a funcionar normal. E problemas de internet travando. Tenta usar rede cabeada, entendeu? Contrata uma internet que você consiga, de preferência, via fibra. E conecte a TV direto no modem, via cabo, de preferência. Assim, você evita travamento. Por quê? Porque os modems mais antigos, eles não têm divisão. Eles não fazem a leitura do que está passando de conteúdo por ele. Os roteadores mais novos com modem, ele dá prioridade aos dispositivos que estão transmitindo arquivo de vídeo. No caso, quando acontece com os modems ou roteadores mais antigos, eles não têm esse tipo de função. Ele simplesmente joga igual para todos. Então, quando você fazer isso, você vai estar evitando travamento. Certo? Tendo um aparelho mais recente. Ele vai perceber que a sua TV ali ou o Blu-ray está puxando vídeo e vai priorizar a internet para ele. Se não for possível fazer isso, conecta direto via cabo. Que aí ele vai ter preferência automática. Entendeu? E aí resolveu o problema. Outra coisa é internet lenta. Tenta contratar uma internet estável com pelo menos 10 MB. O ideal já seria uns 20 MB para rodar lisinho. Certo? Evitar problemas. Então, está aí alguns dos segredos para evitar travamento. Agora, quanto ao aplicativo fechar e não abrir, também errou de escrita de lista. Então, o que acontece? Você pegou aquela lista gratuita na internet. Veio aqui e adicionou o número Mac da sua TV. Aqui adicionou o URL. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Marcou aqui o país. Não é obrigatório, mas vamos dizer que você marcou bonitinho aqui. Adicionou a lista. Resultado. O aplicativo não está abrindo. É só voltar aqui embaixo. Adiciona o Mac. Deleta a lista. Pode ser que quando você adicionar aqui, ele vai pedir para reiniciar o aplicativo. E quando você chega na sua TV, ele esteja funcionando normal. Mas daqui a dois ou três dias, ou às vezes uma semana depois, como foi uma lista gratuita, os canais começam a ficar fora. E quando fica fora, faz o que? O aplicativo não abre. Então, o que você tem que fazer? Vim aqui, excluir aquela lista e procurar um banco que está funcionando. Porque nem sempre o erro vai apresentar no mesmo dia. Bom, pessoal. Se gostou, se inscreva no canal. Dá aquele like. Se você quiser estar ativando o aplicativo, tem outros vídeos no meu canal explicando. É só estar se inscrevendo e procurando, tá? Que você vai estar vendo os vídeos. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.